Para você, alguns hábitos podem ser considerados mais importantes do que outros? Pois a resposta é sim, eles podem. Existem hábitos capazes de dar início a um processo que, ao longo do tempo, transforma tudo, chamados de angulares. Esses são mais relevantes para reformular indivíduos ou empresas. Nesses casos, o sucesso não depende de acertar cada detalhe. Em vez disso, basta identificar poucas prioridades centrais e transformá-las em verdadeiras alavancas. Quer saber mais sobre isso? Então não perca nenhum vídeo da série sobre hábitos. Clique no link abaixo e inscreva-se.